O fato é que essas situações, você pode pegar por questões episódicas, que esse mapa do Parque do Xingu aqui, por exemplo, esse desmatamento em vermelho e laranja, que é um desmatamento acumulativo, esse recorte é da bacia do Xingu, então as cabeceiras estão todas fora. Isso aqui é um abraço de morte, porque as linhas secas do parque já cortaram as cabeceiras para fora, porque na época que o parque foi criado já havia uma ocupação ilegal, venda ilegal de títulos e tal, não foi possível estender. Quando você volta nos velhos que desenharam o parque, eles gostariam de ter incluído as cabeceiras na época, já não conseguiram, nos anos 50, segunda metade dos anos 50. E hoje esse desmatamento encosta no parque, então você vê, a situação é essa aqui mesmo, você sobrevoa lá, o parque está verde, isso é a cidade, o parque está verde e o desmatamento está encostando no parque. Esse desmatamento provoca, entre outras coisas, um ressecamento da floresta, está certo? Essa floresta aqui está sendo ressecada por essa situação. Então há um foco de incêndio, há uma inflamabilidade maior dessa floresta, entendeu? Então você imagina uma situação em que uma aldeia indígena que está na fronteira próxima de uma linha dessa aqui, na medida que os índios vão abrir um roçado novo e botar fogo no mato lá, porque eles usam o sistema de coivara para abrir as roças, está certo? E a floresta que eles estão operando está ressecada, eles perdem o controle do fogo e incendeia, entendeu? Quer dizer, então, por isso que eu digo, hoje, nós que viemos com uma trajetória entrincherada, focada em setores sociais, democracia, direito, não sei o quê, agora temos que ter uma visão socioambiental das questões em uma outra escala, para poder ter, equacionar soluções compartilhadas que tenham viabilidade, que tenham base técnica, que tenham mobilização social, que tenham viabilidade política. Quer dizer, não basta ficar olhando só o seu pedacinho, sua coisinha, seu projetinho piloto, você tem que pensar em escalas maiores. Por isso que nós estamos trabalhando em escala de grandes bacias e tendo uma visão geral do que está acontecendo no país. Por isso o ISA tem mantido bases de dados importantes, sobre terras indígenas, áreas protegidas, porque o ISA tem um sistema de classificação de bases de dados muito grande aqui dentro. Isso está na internet para vocês, para todos vocês, legal.